Opa! Biberia de Buben Opa! 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 Cerro de você Meu coração não quer saber de nada Não quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu nome de você Se for de vez A uma teclama de seus filhos Se for de vez Com o vestido de guerra Quando se ama Alguém falou E você partiu Com o coração De quem tiver Nada voltou Que eu conheci Como qualquer Meu corpo Se ainda se aceitar Foi bem ainda que eu pensei Por que o sol me procurar Mas perto de você Meu coração não tem sabedoria de nada Não quero ver essa paixão desesperada Não quero sentir o teu carol Mais uma vez Não posso resistir A lua tanta Não existe a pena Como é que a velha Se o vestido de guerra Quando se ama Alguém falou Que eu conheci Mas perto de você Arão Eu venha Eu venho